Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Nesse vídeo vamos brincar com a nova Little Mummy Wonder Nursery! Sim pessoal! Essa daqui é a bebezinha Little Mummy Wonder Nursery E ela é muito fofinha! Aqui na caixa, como vocês podem ver, ela vem com alguns pacotinhos surpresa E o que será que são esses pacotinhos, hein? Bom, vamos descobrir! Aqui está escrito número 1, nova fralda! Os papéis que se dissolvem revelam a nova fraldinha, pessoal! Então, no primeiro passo, temos que colocar a bebezinha dentro da banheira e aí nós vamos descobrir de que cor é a fraldinha dela Nossa, que legal, né? Aqui, número 2, está escrito que são os acessórios Então, depois a gente coloca esse pacotinho aqui dentro da banheira e vamos revelar os acessórios E aqui, no número 3, colocamos esse pacotinho dentro da banheira e vamos revelar a roupinha da bebê, pessoal! Qual será o estilo da bebê, hein? Bom, já já nós vamos descobrir! E agora eu vou mostrar os 4 estilos que podem aparecer aqui com a nossa nova bonequinha, pessoal! Este daqui é o estilo fashion! Ele vem com uma bolsinha rosa, com esse arquinho também na cor rosa, sapatinhos vermelhinhos e esse body super bonitinho Que tem detalhes de chupeta, colares, óculos e a fraldinha aqui por cima é tipo um vestidinho rosa E a fraldinha da bebezinha que vai ser revelada é rosa com um lacinho vermelho E isso se ela for a bebê fashion Porque se ela for a bebê unicórnio, olha só os acessórios, pessoal! Vem com um arquinho em formato de arco-íris, até com uma nuvem bem colorido Vem também com um unicórnio, esse daqui que é o brinquedinho da bebê Vem com esse body com nuvens em formato de coração Também tem arco-íris, unicórnio Vem com esses sapatinhos, essas sapatilhas branquinhas E a bebezinha vem com essa fraldinha branca com detalhes de corações Mas se por acaso vier essa bebê aqui, o nome dela é GATINHA! E aí ela vem com esses acessórios na cor lilás Tem esse arquinho com orelhas de gatinho Tem esse body que tem esses detalhes Tem essa foto desse gatinho Detalhes de patinhas e ainda mais uma cauda, pessoal! Ela também vem com esse chocalho em formato de gatinho Sapatinhos na cor lilás E a fraldinha dela vai ser branca com patinhas roxas e um lacinho roxo Mas também pode ser que a bebê seja a esportista! E aí os acessórios são esses Vem com esse arquinho de cabelo Que tem o número 1 como sendo a primeira colocada em alguma competição Vem também com esse chocalho em formato de bola Esse body também com o número 1 Porque ela é a primeira colocada Vem com esses sapatinhos também na cor rosa Que são em formato de tênis E a fraldinha dela vai ser assim Rosa também com detalhe do número 1 Agora eu vou mostrar aqui a parte de trás da caixa, pessoal! Olha só os 4 modelos juntos! Que fofura! Essas 4 aqui tem o cabelo castanho Elas são morenas Essa daqui também é a morena E a minha bebê é a loira, pessoal! Aqui tem uma menininha revelando os acessórios Depois ela vai revelar as roupinhas E a fraldinha Olha aqui! Passo número 1 Para revelar a fralda Número 2 Os acessórios E número 3 As roupinhas Pessoal, eu estou muito, mas muito ansioso Para descobrir qual é o estilo da minha nova bebezinha Olha só, pessoal! Ela já vem até com a banheira Então agora vamos revelar qual é o estilo dessa bebezinha Para começar a brincadeira! Pronto, pessoal! Já tirei a minha little mommy da caixa E montei esse banheirinho aqui Para revelarmos qual é o estilo da nova bebezinha Mas antes, quero mostrar para vocês todos os acessórios Ela vem com essa mamadeirinha aqui Super bonitinha O biquinho é rosa Aqui embaixo é branco E tem esse detalhe de coração Muito fofinha, né? Ela também vem com os kits, né? De acessórios dentro desses saquinhos E é assim o saquinho É de papel E quando você colocar dentro da água Ele vai dissolver Revelando assim o estilo da bebê Olha só que bonitinho Esse daqui é o papel com a roupinha E esse daqui é o saquinho de papel Com os acessórios Ele é maior Tem coraçõezinhos E ele é tudo branquinho Agora eu vou mostrar a bebezinha Vem cá, bebê! Olha só que coisa mais linda! Ela é loirinha Os olhinhos dela são azuis E a boquinha dela é rosadinha E olha só o detalhe nas bochechas, gente Ela é muito fofinha O cabelinho dela é assim Bem curtinho Porque ela ainda é uma bebezinha recém-nascida, né? Ela é muito fofinha Olha só a posição das mãozinhas Os bracinhos dela são bem gordinhos Aqui está a fraldinha dela Que vai desaparecer Dando assim origem a uma nova fraldinha, pessoal Com as cores do novo estilo que ela vai ter As perninhas dela são assim O corpinho dela é articulado Então ela pode ficar deitadinha Pode ficar sentada Os bracinhos dela também se mexem assim, né? Mudam de posição E a cabeça também Pessoal, agora eu vou deixar ela aqui Para mostrar para vocês a toalhinha Que também veio junto Olha só que fofa, gente! É uma toalhinha bem peludinha Tem listras verdes e brancas Aqui é branquinho E tem um velcro Para depois que você der banho na sua bebê Você pode prender assim E deixar ela enroladinha na toalha Então agora vamos começar a brincadeira Pessoal, vou deixar a bebezinha aqui A mamadeira Vou pendurar a toalhinha dela aqui Pronto! E agora vamos começar o banho, pessoal Para descobrir qual é o estilo da nossa bebezinha O que foi, bebê? Ué, por que sei lá que ela está chorando? Ah, eu acho que é fome Então, antes do banho Vamos dar uma mamadeira para a nossa bebezinha Hum, era fome mesmo, pessoal Tá boa essa mamadeira, bebê? É, eu acho que ela está gostando Pessoal, enquanto a bebezinha toma um mamá Escrevam aqui embaixo nos comentários Qual o estilo vocês acham que essa bebezinha vai ter Será que ela vai ser a bebê fashion? Aquela cheia de joias Com vários brilhantes Ou será que ela vai ser a bebê gatinha? Aquela que tem as orelhinhas de gatinho, hein? Hum, não sei Ou será que ela vai ser a bebê esportista? Aquela campeã, a número um Que adora praticar esportes? Hum, não sei, hein? Ou será que ela vai ser a unicórnio? Que vem com aquela roupinha de unicórnio E com um arquinho de arco-íris, hein? Bom, acho que agora ela já está satisfeita Já está satisfeita sim, né, bebê? Então, agora vamos começar o banho, pessoal Deixa eu colocar aqui a maladeira E vamos colocar agora a bebê para tomar banho dentro da banheira E assim vamos revelar a cor da fraldinha Ah, se você está gostando do banho, é? Olha só, pessoal A fraldinha dela já está mudando de cor Vamos ajudar a bebê Vamos molhar um pouquinho mais Tá bom esse banho, né, bebê? Olha só, pessoal A fraldinha desapareceu como mágica E agora nós conseguimos ver a fraldinha de baixo E olha só que linda, pessoal É a bebê esportista A fraldinha é pink Tem o símbolo de número 1 Porque essa bebê aqui é campeã Sim, você é campeã, bebê Você venceu Que fofura, gente Ela está adorando tomar esse banho Agora, bebê, que você já tomou o seu banho Vou colocar você aqui se secando na toalha E vamos agora revelar os acessórios e a roupinha Então vamos começar agora pela roupinha Que é esse saquinho aqui menor Vamos colocar aqui agora a roupinha, pessoal Olha só como já está mudando de cor É muito rápido Parece até mágica Olha só que bonitinha a roupinha, galera Que fofura Agora você deve tirar de dentro dessa embalagem aqui Olha só, pessoal A roupinha de campeã A número 1 Muito fofinha Ela é bem colorida Aqui atrás é com velcro Então é super fácil de vestir na bebê E no mesmo pacotinho Também veio essa daqui Que é a certidão de nascimento Nesse papelzinho você pode anotar o seu nome O nome da bebê E que dia ela nasceu Muito legal, não é? Então vamos deixar aqui junto da roupinha E agora vamos abrir o próximo saquinho Que é esse daqui bem grande Aqui vão sair vários acessórios, pessoal Vamos colocar agora aqui dentro da água Nossa, pessoal Esse foi mais rápido ainda Pronto Agora eu vou tirar todos esses acessórios De dentro desse saquinho E de dentro desse saquinho Saiu a faixa de número 1 da bebê Olha só que bonitinho, pessoal É um acessório de cabelo Também saiu esse daqui Que é o brinquedinho dela Em formato de bola Na parte de cima é amarela Na parte de baixo é rosa Com o formatinho de coração Olha só que bonitinho Também veio com os dois sapatinhos O par de sapatinho na cor pink Muito fofinho, pessoal Olha só, até na sola está escrito Little Mami Super cheio de detalhes E agora eu vou colocar todos os acessórios Na nossa nova bebê Olha só que fofura, gente Ela já está aqui sequinha Só esperando para vestir a roupinha Então agora eu vou começar Por esse daqui Que é o body dela Essa roupinha Abre aqui por trás Com velcro E é super fácil de colocar Só unir as perninhas dela Assim Nossa, a bebê está muito feliz Você está feliz, né fofura? Vamos colocar agora a roupinha Pronto, pessoal Olha que fofura que ela ficou com a roupinha Ela ficou muito feliz Agora vamos colocar os sapatinhos Que estão aqui Super bonitinhos Vamos colocar primeiro Vamos colocar o pezinho direito Pronto Agora o pezinho esquerdo Pronto Agora fique sentadinho aqui, bebê Agora vamos colocar o acessório do cabelo Pronto Essa faixa de número 1 ficou super fofinho, pessoal E agora só falta o seu brinquedo E agora só falta o seu brinquedinho O chucalho Você quer segurar com essa mãozinha aqui? Assim? Olha só que gracinha, gente Ficou muito lindinha Ué, bebê O que foi? Por que você está chorando? Você não gostou da sua roupinha? Ah, já sei, pessoal É fome de novo Ai, essa bebezinha é muito faminta Também, né? Ela pratica esportes E quem pratica esportes Tem sempre que estar se alimentando Então tome o seu mamá, bebê Que fofinha, gente Ela ficou uma gracinha E eu gostei muito da minha nova little mommy Só que agora eu preciso da ajuda de vocês É claro, né, pessoal? Para ela ter um nome Então agora escreva aqui embaixo Nos comentários desse vídeo Qual nome vocês acham que mais combine Com essa fofurinha aqui Que depois eu volto em outro vídeo Fazendo mais brincadeiras com ela E preenchendo aqui a ser titã de nascimento Beleza, pessoal? Então espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, não esqueçam de curtir Se você for novo aqui no meu canal Se inscreva Para ficar por dentro de todas as novidades E não perder nenhum novo vídeo Nos vemos no próximo vídeo Um abraço do amigo Peter Tchau! Tchau!